A minha expectativa para 2021, infelizmente, não é das melhores. Eu estou crendo que a gente vai ter um ano muito difícil, não só pela pandemia, mas pela falta de investimento, pela falta de vontade dos empresários de estar criando novos empregos e o Rio de Janeiro, no meu entendimento, está ainda pior do que os outros estados. Legenda Adriana Zanotto